Olá meninos e meninas, aqui é o professor Denis da área e eu quero te fazer a seguinte pergunta Você já aprendeu a aprender? Como assim? Tô sabendo que você tá passando umas horas tentando resolver lista e não consegue Tô sabendo que você foi mal em umas provas e também não tá muito legal suas notas Tô sabendo que você tá sofrendo, pedindo ajuda pros colegas e não tá dando muito certo Será que você tá estudando direito? Será que você já sabe como você tem que estudar? Será que você já aprendeu a aprender? Já aprendeu a estudar? Antes de você sair como louco, estudando igual um maluco Eu sei que tá que me tirando como surdo, ou como maluco Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, é? É muito importante que você saiba que pra você estudar você tem uns passos estratégicos pra você conseguir aprender Não é só sair fazendo, fazendo, fazendo como um maluco Tem que ter uma sequência pra você estudar Se você não tem uma sequência pra você estudar, você vai ver que você só vai tá perdendo tempo Por exemplo, tem muitos professores que passam umas listas malucas pra não resolver O que eu considero maluco? Extremamente complexa, com pouca quantidade, poucos exercícios, extremamente complexos Ou exercícios variados, sem ou uma ordem bem definida Tem um exercício muito simples, de repente eu tenho muito complexo Depois eu tenho outro simples, depois eu já tenho três super complexos Depois eu tenho mediano Muito simples, de repente eu tenho muito complexo Depois eu tenho outro simples, depois eu já tenho três super complexos Depois eu tenho mediano Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Muito simples, de repente eu tenho muito complexo Depois eu tenho outro simples Depois eu já tenho três super complexos Depois eu tenho mediano No meu ponto de vista, esse tipo de lista é um tipo de lista que, principalmente o primeiro, que ele é muito complexo e pouca quantidade, é um tipo de lista que o aluno não aprende nada. É um tipo de lista que só desgasta o aluno. Para você aprender matemática, física, química, matérias exatas, você tem que praticar bastante. Então a quantidade é importante. Você tem que ter bastante HB, você tem que ter bastante horabunda. E esses exercícios têm que ser variados. Variados e em uma ordem crescente de dificuldade. Não adianta eu ter quatro exercícios extremamente complexos, onde eu vou passar o dia inteiro para resolver, que eu não vou ter estudado, eu não vou ter evoluído. Muito pouco. Isso é para aquele cara que já manja muito. O cara já manja muito, então ele já... Beleza, é só alguns exercícios a mais. Agora, para quem está aprendendo, não. Para quem está aprendendo, ele tem que pegar um exercício simples, um pouquinho mais difícil, depois um pouquinho mais difícil, e um pouquinho mais difícil, e assim por diante. Você vai fazer um monte de exercícios similares, depois aumenta um pouquinho o grau de dificuldade, similar, um pouquinho o grau de dificuldade, similar. Você vai estar subindo uma escada, degrau por degrau, sem perceber. Você vai fazer vários exercícios, subindo degrau por degrau, sem perceber que está subindo essa dificuldade, que essa dificuldade está aumentando, quando você perceber, você já está fazendo exercícios muito mais complexos do que aquele primeiro. Para isso, os exercícios têm que estar bem ordenados, né? Têm que estar bem ordenados. Além disso, não adianta você sair fazendo exercício como um louco, se você não tem o conhecimento mínimo para estar resolvendo aquilo. A teoria mínima, ou compreensão mínima daquilo. Tá bom, você está fazendo uma derivada. Para que serve aquilo? O que é uma derivada? Eu já tive alunos, nessa sala aqui, que eu dei aula, chegaram aqui desesperados para ter aula de derivadas, e depois eu percebi que o cara sabia derivada. Ele sabia muito bem derivar. O problema dele é que ele não sabia que derivada era a mesma coisa que taxa de variação, que derivada era a mesma coisa que inclinação de uma função. Então, qualquer pergunta que envolvia um nome diferente de derivada, ele não sabia fazer. Mas ele sabia derivar. Ele sabia o processo, a mecânica ele sabia. Mas ele não sabia para que servia, nem o que significava aquilo. Então, é importante você saber, entender aquele conteúdo para depois você praticar. Então, leia bastante, né? Tente entender, né? Faz um exercício simples, depois faz outro. Pega exercício resolvido. Puxa, exercício resolvido é muito bom para você aprender. Entenda, exercício resolvido não é exercício com resposta, né? Resposta é uma coisa. Resolvido é aquele que mostra passo a passo como foi feito. E se você olhar aquele exercício passo a passo e não está entendendo, cara, significa que você está precisando de ajuda. Você está precisando de alguém para te ensinar. O seu problema talvez seja antes daquilo. Essa é a minha dica. Tenta aprender a aprender antes de você sair estudando como louco, que você vai perder muito tempo. Você vai se desgastar bastante. E no fim você não vai aprender absolutamente nada. Eu sou o professor Denis da Helpa Engenharia. A gente está aqui para te ajudar. Qualquer dúvida é só entrar no nosso site, helpaengenharia.com E compartilhe esse nosso vídeo com seus amigos, seus colegas, que provavelmente eles também estão precisando aprender a aprender. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E compartilhe esse vídeo com seus amigos.